estado mundial cosmoético, hoje acabei tendo muitos compromissos, o dia foi corrido, estive aqui na cidade, já são 6 da tarde e não tenho energia aqui no sítio, só estarei utilizando o plano do meu celular 4 dias, antes das 19h30 com certeza estará disponível esse vídeo aí pra vocês verem esse estado mundial cosmoético é um estado onde as pessoas não seguirão mais o capitalismo selvagem as pessoas ficarão mais, consciencialmente mais evoluídas, espiritualmente mais evoluídas, elas não ficarão nessa corrida de rato que existe aqui nesse período intrafiscalizado, corrida de rato é aquela correria de só crescer, trabalhar, procriar e nada mais do que isso então as pessoas ficarão mais paradiplomáticas, não só diplomáticas, elas entenderão o parapsiquismo, elas perceberão que as pessoas não vivem apenas uma vida, elas possuem uma paragenética, todos nós temos um histórico paragenético forte, que é a nossa essência para cerebral, toda consciência tem uma essência, tem um histórico, já tem vivências então as pessoas ficarão mais parapsíquicas e entenderão que a vida humana não precisa ser essa escravidão, essa sofreguidão de querer ganhar dinheiro, de querer aparecer para os outros, então esse estado mundial cosmoético inicialmente pode parecer muito utópico principalmente atualmente nesses dias que nós estamos vivendo onde os políticos são mega corruptos são pegos com uma boa quantia de dinheiro na cueca, então esse processo ainda é muito anti-evolutivo e primitivo das pessoas ganharem dinheiro utilizando a corrupção na política mas um dia nós chegaremos no nível que esse planeta terra ficará mais equilibrado, as pessoas ganharão a distribuição de renda não será tão pífia como atualmente é a distribuição de renda será mais igualitária, será mais justa, as pessoas elas serão reconhecidas pelos talentos conscienciais e espirituais não só pelas questões de aparência, de status sociais então um dia chegará esse nível das pessoas ficarem mais cosmoéticas mais tranquilas aqui na vida intrafísica por que que eu digo isso? porque eu já tenho alguns extrapolacionistas parapsíficos que me fazem sentir dessa forma por mais que a terra ainda é muito patológica o planeta humano a terra principalmente é um planeta hospital onde as pessoas acabam estando mais doentes do que consciencialmente mais despertas então eu digo isso porque eu já me coloco nesse patamar de desperticidade e quando você está na desperticidade desperticidade você fica é é você fica com uma uma espécie de proteção você não já sofre essas interferências tanto de consciências extrafísicas doentias como de consciências intrafísicas também que querem te assediar querem te importunar querem te desequilibrar você já acaba tendo uma espécie de escudo uma proteção energética natural da sua pensianização você não pensianiza mais mal do outro você pode pensianizar o que a pessoa está fazendo de errado mas você não carrega nas tintas para aquela determinada pessoa você trata as pessoas de forma mais cosmoética isso que é cosmoética é você entender que todos nós estamos aqui para evoluir nesse palco existencial para evoluir consciencialmente e que nós interagimos entre dimensões não só com essa dimensão extrafísica existem consciências extrafísicas em outras dimensões na multidimensionalidade interagindo conosco na cotidianidade algumas pessoas sentem isso devido essas pessoas terem um para-pesquisa mais desenvolvido então chegará um dia que esse processo do estado mundial cosmoético será compreensível será execuível aqui no plano intrafísico por enquanto pode parecer muito utópico uma utopia ficar falando sobre esses aspectos tem até um livro de um escritor que foi publicado pela Editares isso está escurecendo aqui já é tarde mas eu sigo no compromisso de publicar o vídeo todas as segundas-feiras então espero que vocês curtam esse vídeo eu vou me despedindo aqui com menos tempo hoje porque é necessário então esse vídeo é para reflexão que é possível um dia nós chegarmos no nível de estado mundial cosmoético onde não haverá dificuldades diferenças enormes entre os seres conscienciais aqui na intrafiscalidade as pessoas serão mais mega fraternas as pessoas não roubarão da forma que estão roubando não haverá tanta diferença entre pobres e ricos então esse é o recado do estado mundial cosmoético não admita nada do que estou falando aqui utilize o seu princípio da descrença porque a conscienciologia não tem a intenção de convencer ninguém as pessoas precisam refletir o paradigma consciencial faz a pessoa refletir e ficar mais atilada consciencialmente espiritualmente então esse foi o vídeo de hoje até a próxima segunda valeu tchau